Música Fala rapaziada, começando mais um vlog Hoje, Palmeiras e Vasco, todo mundo aqui unido né A torcida são irmãs, então clima totalmente amistoso aí E o frio aqui em São Paulo, rapaziada, tá frio pra caralho Música É rapaziada, deu uma merda, muito grande aqui hein Caraca, fui entrar né, fui entrar com o ingresso, eu e meu pai E aí descobri que eu não peguei o ingresso do jogo de hoje Tive que apelar pro gambista, morri aí com 200 pontos Infelizmente, que cagada que eu cometi Mas graças a Deus, consegui entrar né, gastei mó grana Mas então, conto com a sua ajuda aí, deixa seu like, ativa o sino E peguei Gol Sul, né, eu ia lá no Gol Norte, mas Não teve o que fazer Então deixa o like aí, ativa o sino, se inscreve aí pra ajudar E aí Tive que ir lá no Jair, eu tô aquecendo skin Aqui é feliz, filhos, filhos, filhos Abença, o meu, 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 abença, abença O Olimpíada e o que se pode levar O Olimpíada e o que se pode levar O Olimpíada e o que se pode levar Olimpíada e o que se pode levar Olimpíada e o Quebroso Olimpíada e o Quebroso O Implíada e o que se pode levar Eu tenho que virar, o time da virada, para variar mais uma vez o time da virada. É rapaziada, final de primeiro tempo, não foi o primeiro tempo bom do Palmeiras aí, na minha opinião não foi bom, o Palmeiras não conseguiu criar muito ali, o Arthur também não está jogando bem. Dudu saiu, não sei o que aconteceu, falaram que torceu o joelho aí talvez, eu acho que esse jogo está com cheirinho, teve o gol do Vasco também anulado, impedimento que eu não deu para ver ali pelo telão, e acho que vai ser um a zero aí, uma bola parada do Palmeiras, mas tem que ganhar, se quiser ser campeão tem que ganhar esse jogo hoje. Aplausos 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 Falei que ia ser 1-0 pela parada, 1-4 é isso aí. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Então já deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal, beleza? Se você gostou do vlog e também comparece aqui pra assistir a nossa live aí todos os dias de noite aí. Vem dar essa moral pra nós aí que a gente voltou com tudo. Grande abraço, se curtiu, deixa o like, ativa o sino porque eu gastei dinheiro com o ingresso aí, né? Não tinha pego o ingresso, tive que dar dinheiro pra cambista aí, mas faz parte, né? Pelo menos o Palmeiras ganhou com esse golaço do Veiga. É nóis, rapaziada. Grande abraço, valeu, hein?